Fala galera, beleza? Canal My PES na área e hoje trazendo mais um vídeo de PES 2019 Para vocês aí rapaziada, vamos trazer aí mais um vídeo de combinação, combinação 100% do mito Possen galera Pois é, o bugadinho Possen aí, bola prata, a gente vai estar trazendo para vocês, fechou? Então você que já é inscrito, deixa aquele like, você que não é, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações E também não deixe de acompanhar o canal My PES aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook Que vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? Então vamos que vamos, rapaziada, é muito top essa combinação Não é 100% free, tá? Não tem combinação dele 100% free Você vai ter que comprar um olheiro, que é o olheiro da Dinamarca Só um olheiro você vai estar comprando Esse olheiro aí é 3 estrelas, você vai estar gastando em torno de 3 a 8k 8 mil GP para pegar esse olheiro Eu particularmente paguei 5 mil GP para pegar esse olheiro aí, Dinamarca Você vê aí um dia que a galera não está tão ligada para pegar o olheiro Eu recomendaria você estar vendo isso aí na quinta-feira Que é um dia que a galera está ligada em rodar o empresário Em abrir o espectro do empresário Destaque da semana E deixa de lado o leilão Ir lá e buscar ele Eu paguei baratinho 5k Para pegar o Possen Essa combinação top O cara é muito show E eu vou mostrar a vocês aqui Primeiro é o Dinamarca, né? Vocês vão estar adquirindo aí E aí você vai vir aqui também em jogador livre Esse aí são os olheiros que você vai ter Aí você vai pegar Eu coloquei 4 estrelas porque eu só tinha 4 estrelas Eu não tinha 3 estrelas para poder fazer a combinação E o próximo aqui que você vai estar pegando Vai ser... Deixa eu ver aqui... Eu me esqueci agora, galera Deixa eu ver aqui... Sub-24 Isso, sub-24 Dinamarca, jogador livre e sub-24, rapaziada Possen O Possen, rapaziada Eu vou mostrar a vocês aqui as habilidades dele A gente vai estar abrindo aí para vocês verem Ele é muito top Ele é 77 overall Ele não mexeu o overall dele esse ano Eu pensei que até que ele vinha bola ouro Não sabia se ele vinha na DLC, né? Mas olha a velocidade dele 87, 89 84 de resistência Finalização acrobática Chute de primeiro e volta para marcar Tem 1,93 Ele é artilheiro e tem 24 anos, galera Vocês imaginam quanto vocês podem estar evoluindo o Possen aí? Rapaz Esse cara aí Um ano passado eu tinha ele Ele bugado Para segurar o homem é difícil, rapaziada É muito difícil E esse ano não vai ser diferente A gente vai estar upando ele aí E depois vai estar mostrando a vocês como ele vai ficar Tá aí, ó Ele vem de overall 69, né? Level 1 Tá? Vai vir aqui para o nosso time aí do canal My Pets Rapaziada Vale muito a pena vocês fazerem essa combinação Ele não perde nenhuma bola por cima, rapaziada Ele não perde É muito top ele Tá? Muito top mesmo Vocês tem ideia Ele vai até o nível 57 ali Ele evolui Até o nível 57 Ele é muito bom, rapaziada Eu não tenho nem o que falar Tá? Então O que eu tenho a dizer a vocês é Comprem o olheiro Peguem Vocês não vão se arrepender Fechou? Então É... É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Do nosso vídeo Tá? E... O que acontece? A gente vai estar trazendo mais combinações para vocês aí Tá, rapaziada? Em breve a gente vai estar trazendo mais combinações aí do Garcia Entre outros jogadores para vocês Fechou? Fiquem todos com Deus aí Um grande abraço Até a próxima Se Deus quiser Fui! 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 Obrigado.